Luares, isso mesmo, rapadura inclusive feita de açúcar. Olha só, e não foi pouca rapadura não, cerca de uma tonelada e meia. Nessa operação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Consumidor, ADECOM junto com a Vigilância Sanitária do Estado. Eles realizaram essa operação e essa apreensão numa fábrica ali em Teresópolis de Goiás, aqui entre Goiânia e Anápolis. Inclusive, essa fábrica irregular já tinha sofrido uma notificação, também uma autuação, em junho do ano passado. Está aqui comigo o delegado Frederico Maciel, que vai dar mais detalhes sobre essa ação. Boa tarde, delegado. Como é que foi tudo? Bem, nós tomamos conhecimento da existência de uma fábrica clandestina de rapaduras no distrito de Marinápolis, em Teresópolis, que teria sido autuada no ano passado, mas que insistentemente continuava sua produção de maneira clandestina. Nós tomamos conhecimento desse fato através da Vigilância Sanitária Estadual, confirmamos realmente que no local estava havendo a produção, representamos ao Poder Judiciário por um mandato de busca para o local, e na data de ontem, durante o cumprimento desse mandato de busca, constatamos todas as irregularidades já constatadas no ano passado. E quais condições ali? Bem, até pelo levantamento fotográfico vai ficar bom para o telespectador constatar, né? Nós chegamos lá, o local não possui nenhuma estrutura para fabricação de qualquer tipo de alimento. A gente vê pelo piso, né? Tem poça, né? Água empoçada no piso, sujeira, a gente também detectou insetos, e fora a planta mesmo, realmente, que não é adequada para a produção daquele tipo de produto. Tem que ter uma planta aprovada pela Vigilância Sanitária para dizer que não, ali realmente tem condições de produzir algum tipo de alimento, no caso a rapadura. Totalmente anti-higiênico ali. Inclusive teve mercadoria apreendida, e foi constatado que eles utilizavam ali como matéria-prima para fazer a rapadura açúcar. Exatamente. A Vigilância Estadual nos informou desse fato que a rapadura em si, ela tem que ser produzida exclusivamente pela cana-de-açúcar. Então, o açúcar utilizado na produção de rapadura descaracteriza mesmo a essência do produto. Então, essa é outra irregularidade constatada no produto. E aí, esse material foi apreendido? O que acontece agora em diante? Esse material foi apreendido e descartado, né? Pois foi considerado impróprio ao consumo pela Vigilância Sanitária Estadual e pela Polícia Civil. Nós instauramos enquete policial para apurar a prática de crime contra as relações de consumo praticado pelo suspeito, né? O proprietário da empresa. O enquete policial foi instaurado, ele já foi ouvido na delegacia. Nós aguardamos agora outras informações da vigilância, bem como um laudo pericial do local. Obrigado, delegado. Pois é, Luares. Rapadura é um alimento aí rico em fonte de energia, né? Mas tem que ser consumido com moderação e não pode ser feito com base em açúcar, né? Geralmente ali é o melaço da cana-de-açúcar, que é diferente do açúcar, principalmente esse açúcar industrial aí, cheio de produtos químicos, que faz mal, na verdade, uma rapadura feita com esse tipo de produto, tendo como matéria-prima.